É uma semana movimentada com uma lua nova e um enorme ciclo de 19 anos que se encerra, mantendo um importante fechamento e potencial para todos nós. Eu acho que começaremos a ver ação na próxima semana e a dinâmica realmente se desenvolverá em maio. Portanto, use esse tempo para repensar, liberar, reorganizar, reconsiderar e vibrar porque, quando a energia começar a se mover, ela se moverá rapidamente. Então, vamos respirar fundo coletivamente, ficando centrados e mantendo o nosso foco em nossa luz, em nossa energia, nossa paz e nossa alegria. Sei que minhas transmissões semanais são maneiras de nos unirmos como comunidade para recentralizarmos, reagruparmos, vibrarmos e relaxarmos. Estamos na tempestade agora e a energia do coletivo está muito mais alinhada, e é por isso que parece que estamos sentindo tudo, especialmente aqueles que são muito sensíveis à energia ou que têm empatia. Há muita confusão sobre o despertar, porque esperamos apenas despertar para um novo potencial e ele está aí. Mas a consciência vem antes do despertar, pois temos informações para despertar ou não, uma vez que estejamos cientes do que realmente está acontecendo em nossa realidade. O foco no despertar nos cega para a verdade do tempo. Despertamos quando estamos prontos e, às vezes, nos recusamos a despertar, apesar da vasta quantidade de consciência que está à nossa frente. Nossa necessidade de tornar-se 360, de manter a congruência em nossas vidas é o que permite manter o status quo, por mais difícil que seja. Encontraremos novas maneiras de unir a nossa realidade se tivermos muito medo de permitir que qualquer mudança ou transformação aconteça. Isso significa que estamos cientes e não estamos despertos. Quando estamos conscientes e despertos, fazemos escolhas para permitir mudanças e transformações, porque estamos prontos para expandir para novos potenciais. Há uma grande diferença entre consciência e despertar. Existe uma grande quantidade de energia da consciência no planeta, se as pessoas a usam para despertar ou não, é a sua escolha. Alguns irão despertar, outros não, mas aqueles que despertarem, descobrirão que sua jornada para a consciência mantém novos níveis de potencial que nunca imaginaram ser possível. Brilhe e brilhe intensamente, você nunca sabe quais novos níveis de consciência sua luz trará e que novos potenciais ela revelará. Você pode estar consciente e optar por não despertar e precisa ser consciente e desperto para agir.